E nós precisamos neste momento, o Bolsonaro, ele congelou os recursos por 20 anos. E nós não vamos poder dizer isso aqui? O Bolsonaro também, o único capaz de derrotar o Bolsonaro, é o presidente Lula. Então pessoal, mais um vídeo aí, assista o vídeo aí até o final aí pessoal, e veja aí qual tipo de gente que fala mal do nosso presidente. A professora Santa Ilô de Melos, a Interesina falando mal do nosso presidente aí, mas ela se deu mal. Veja a resposta que os professores deram para ela, e veja aí o carrão dela, e veja aí como que esse povo se faz de pobre. Não que eu tenha contra ninguém que tenha as coisas. Eu acho que se a pessoa teve, é porque batalhou, não no caso dela, que é só enganando os pobres aí. Assista aí o vídeo até o final, compartilhe, e até o próximo vídeo se Deus quiser. Assista aí o próximo aí, próximo vídeo aí, é ela lá no sindicato lá dos professores lá, só que ela recebeu uma vaia. Assista aí até o próximo vídeo se Deus quiser. E você está sujando, aqui que está sujando. Aí a Lula de Melo sujando aqui a cidade. Olha o exemplo que ela está falando aí, olha. E você é o Milico? Olha o Milico, mostra aí. Milico, mostra aí. Fica poluindo a coisa pública. Mostra aí, ele é o Milico. Aqui já não tem nada, ainda fica... Isso aí, não tem mesmo, ainda tem puxar saco de Bolsonaro que está acabando com tudo. Ele está puxando saco de Bolsonaro. Está não, está não. Você está não. Que história é essa, rapaz? Você também é um jovem, pobre. Sou pobre? Meu amor, não sou pobre mais. Não, é pobre de direção. Pobre é o espírito de vocês. Pobre é o espírito de vocês. Você que é pobre, não. E é só os meninos da classe. Você que é o seu representante da classe. Aqui é outra classe. É, pessoal, veja como esse povo é santo aí, com a camisa do Lula Livre. A gente representa todas as classes. É pra senha. O homem, eu tenho a pena de gente assim. O professor, eu me respondo a pergunta aí. Fala pra lá, eu não me escuto. Por que que a senhora não bota no seu carro? Eu sou uma mulher. Eu boto em todos os lugares, povo. Ela, ela é pobre. Ah, sacana! Qual é o carro dela, qual é? Qual é o carro dela? Um touro. Aí, a touro ainda está chamando um touro de pobre. Acabar de ficar sem representante do povo. Foi chamando um touro de pobre, a mulher dessa não poder. Pobre de direita. Pobre que puxa saco da direita. Pobre de direita. Como é que o homem dessa quer representar o povo? Quem diabo é que quer que é voto de você, rapaz? A gente quer a luta. É. Agora veja aí, pessoal. Ela aí como vai ser bem aí aceita pelos professores aí, essa senhora de vestido aí. A mesma do vídeo anterior. Senhora Lourdes Melos. Não pode ser do conjunto de professores impedir que se abriu uma faixa aqui. Uma faixa dizendo que nós estamos no beco sem saída. Nós estamos lutando contra os três poderes. E nós precisamos, neste momento, o Bolsonaro, ele congelou os recursos por 20 anos. E nós não vamos poder dizer isso aqui? O Bolsonaro também, o único capaz de derrotar o Bolsonaro, é o presidente Lula. Por isso, por isso, nós estamos vivendo a campanha do Lula. Lula, presidente. É, pessoal, dessa vez não deu para ela. Deu com os burros na água. Pessoal, compartilha bastante esse vídeo. Pessoal, vamos lá.